Morumbi com torcida única, 54.970 são paulinos no estádio, recorde de público no campeonato. Disposto a acabar com o tabu de seis anos sem vencer no Morumbi, o Corinthians aproveitou as chances que teve no primeiro tempo. Passe magistral de Renato Augusto, cruzamento de Fagner e gol de Adson, 1 a 0. Depois foi a vez de Roger Guedes fazer uma ótima jogada e deixar Adson novamente na cara do gol, 2 a 0 o Corinthians. No segundo tempo, pressão total do São Paulo, Arboleda cabeceou, mas a bola saiu por pouco. Seba Mendes acertou o ângulo de fora da área, mas a bola explodiu na trave. Até que Luciano recebeu de Wellington e diminuiu para o Tricolor, com um chute preciso no canto. Aos 52 minutos, Luciano caprichou de novo, mas desta vez a bola passou raspando. Fim de jogo e do tabu no Morumbi. Vitória do Corinthians, 2 a 1. O São Paulo perdeu o clássico e também a melhor campanha do campeonato. O Tricolor passou a ser o terceiro colocado. O líder da classificação geral agora é justamente o Corinthians, que tem 10 pontos em 5 rodadas. Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos sofrer no segundo e é isso aí, Corinthians é isso. Agora é seguir lutando, que o campeonato ainda não acabou.